Ai, ai, eu vou... Ah! O que é aquilo? Nossa, um gato gigante monstro! Ah, mas ele não pode me ver! Vou entrar dentro desse saco de lixo que ele não vai me ver aqui! Ah, eu vou esconder! Ah, eu acho que ele não me viu! Ah, deu certo o meu plano! Ele foi embora! Ah, eu vou fugir daqui! Eu vou fugir daqui! Socorro! Ah, mas aquele bicho já foi embora! Eu acho que já... Ô, minha aranha! Hã? Onde tem que me chamar? Ah, fala, minha aranha! Ô, minha aranha! O que você tá fazendo aqui nesse lugar, hein? Ah, cara, eu vim na pescadinha aqui, né? Pegar uns peixinhos aqui nessa lagoa, cara! Você tá maluco? Aqui tem um monstro! Um gato... Um gato monstro gigante! Não fica aqui não! Aqui é perigoso, cara! Vai embora pra sua casa! Vai que ele te pega! Não vai pescar aqui não! Pesca em outro lugar! Ah, e pescar em outro lugar o quê, cara? Aqui é tranquilo! É sério, cara! É um monstro gigante! Ah, monstro gigante! Aqui? Nunca vi isso aqui, cara! Tá maluco, hein, ô minha aranha? Eu, hein? Cara, você não tem noção! Ele é muito grande! Ele é muito feio! É mais feio que o Huggy Hug! Hã? Huggy Hug? Ah, ele só é feio, cara! Ele não é assustador, não! Não, mas esse monstro é mais feio que o Huggy Hug! E o Huggy mais feio até que o... Catnap! Catnap? É, o Catnap é feio, mas... Não assusta ninguém não, cara! Ele é de boa! De boassa! Mas ele é mais perigoso que o Huggy Hug e o Catnap! Ele é até mais perigoso que... Aquele tubarão! Tubarão? Haha! Aquele tubarão ali, cara! É, ô minha aranha, esse tubarão não faz mal a ninguém! Como é que ele é? É só dança, cara! Só dança! É, aquele tubarão ali não é perigoso, não! Mas esse monstro é um gato gigante monstro muito feio! Eu tô te falando! Ah, cara! Eu não tô nem aí! Eu vou pescar e pegar meus peixinhos! É que é tranquilo, cara! Eu peço aqui há muito tempo! Muito tempo mesmo! Falou, minha aranha! Valeu, cara! Ó, eu sou seu amigo, mas pode ir! Na hora que o gato monstro te pegar, você vai ver, viu? Gato monstro me pegar! Quem vai pegar peixe aqui agora é eu, cara! Quem avisa, amigo, é, né? Não quer ouvir? Na hora que o gato monstro gigante te pegar, não vem chamar o homem aranha, porque eu... Ah! O quê? Não! Ah, não! Homem aranha! Cadê você? Cadê você? Ah, será que o gato monstro pegou ele? Ah, eu vou fugir daqui! Vai que pega eu também! Socorro! Alguém me ajuda! Alguém me ajuda! Ô, policial! Ah, homem aranha? Eu tava te procurando, é que meu amigo... Ah, vou falar! É que meu amigo foi pego pelo monstro! Que monstro, homem aranha? É um monstro! O monstro pegou ele assim, sabe? Sei não! Que monstro é esse? Fala pra mim! É um gato monstro gigante! Gato monstro não existe, homem aranha! Você tá maluco? Existe sim, eu vi ele! Eu tô te falando, policial! Você não quer acreditar? Ah, peraí, peraí, peraí! Me mostra onde é que tá esse monstro aí! Cadê ele? Me mostra! Vamos lá, você vai ver! É um monstro gigante! Eu vi com meus próprios olhos! Você vai ver? Eu quero ver, então! É muito feio ele, sabe? É mais cheio que você? É gigantão assim! Ah, e o que mais? Tem uns olhos vermelhos! Ah, o que mais? Ele é bem estranho! É estranho igual você? Você vai ver, policial! Ah! Eu não tô mentindo, não! É verdade! Vamos lá, você vai ver ele! É gigante! Eu falei com meu homem aranha! Eu quis ouvir! A gente já tá chegando no local! Ah, cadê ele? Cadê ele? É bem ali, ó, policial! Ah! Mas cadê? Homem-Aranha, é? Ué! Ai, ai! E aí, policial! Beleza, cara? E aí, homem aranha? Como é que vocês estão, cara? Ué, homem aranha! O homem aranha aqui falou que você tinha sumido! O que foi? Eu? Sumi nada! Eu fui pegar meus peixinhos, cara! Olha só! Peguei meus peixinhos ali nesse lago! Mas, policial! Ele tinha ido pescar, só que sumiu! Sumiu? E por que ele tá ali, então? Ué, mas eu não sei, não! Ele tinha sumido e agora apareceu! O que aconteceu, homem aranha? Eu sumi? Você tá maluco, homem aranha? Eu sempre estive aqui, cara, pescando! Você tá doido? Ah, homem aranha, você é muito mentiroso! Falou que o homem aranha tinha sumido e ele tá bem aqui! Você é um mentiroso! Eu não tô mentir, não! É verdade! Eu vi o monstro! Vocês não querem acreditar? Eu vou embora! Então tá bom! Tem vez que eu perder, foi meu tempo, homem aranha! Eu vou embora que o homem aranha tá ali! Falou, homem aranha! Então tá bom! Não acredita em mim, não! A hora que o monstro pegar vocês, vai chamar quem? O homem aranha, né? E eu não vou salvar ninguém! Você tá ainda com essa ideia de monstro, cara? Tá maluco, homem aranha? Eu, hein? Eu vou sair aqui perto de você, cara! Tá ficando doido? Vai embora mesmo! Você não quer acreditar, né? Olha que você vê o monstro aí! Não vem chamar o homem aranha, não! Que eu tô indo embora! Ah, eu também sou homem aranha, cara! Chamar o homem aranha! Sendo que eu sou homem aranha! Tá maluco! Pode chamar o homem aranha! Eu sou o quê? Eu sou o quê? O Veno? Por acaso? Hã? Que barulho é esse? O gato gigante! Socorro! Ei, homem aranha! Eu vi o... O que foi? Eu vi o gato gigante ali, cara! Viu o monstro? É uma mentira! É o monstro? É o gato gigante, cara! Eu vi sim! E por que você não acreditou de mim aquela hora? Eu achei que você tava mentindo, né, cara? Ah, quando eu falei, ninguém acreditou! Agora eu tô falando que viu o monstro! Mas agora eu vi, cara! É verdade! Cadê ele? Ele tava ali querendo meus peixes! Com certeza! Então eu vou mais você! Mas se você tiver mentira, esses peixes é meu! Beleza? Ah, esses peixes é meu! Eu não responsabilizo! Se não tiver nada lá, esse peixe é meu! Você tá mentindo também? Eu mentindo não, cara! Eu falei aquela hora, ninguém acreditou em mim, né? Então tá bom, vamos lá! Tá bom, cara! Mas você sempre mente, né? Eu quero ver se é verdade, se você viu ele mesmo! Que eu vi! Eu também vi, cara! Ele era bem feio, né? É feio demais, cara! Ah, quero ver se é verdade! É verdade! Olha ele ali! Ah! Cadê, homem aranha? Não tô vendo nada! Cadê ele? Ele estava aqui, homem aranha! Eu tenho certeza! Eu vi ele! Ele ficou atrás de mim, cara! Não tô vendo nada lá! Cadê? Não tem nada ali, homem aranha! Ah, eu acho que ele foi embora, né, homem aranha? Então vai ir, cara! Ah, você me trouxe aqui só pra debochar na minha cara, né? Ha, 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 ha! Que engraçado! Não, cara! Você nem viu o rosto ali, você falou que viu o monstro! Eu vi sim, cara! Viu nada! Ele fica falando coisa! Agora é outra coisa! Me dá esses peixes aqui! Não, esse peixe é meu, cara! Esse peixe era meu! Me dá aqui! Não, não, não! Me dá aqui, homem aranha! Esse peixe é meu, cara! Eu pesquei! Me dá aqui, rapaz! Agora esses peixes é tudo meu! Deixa eu levar ali, viu? Não, cara! Ah, me dá meus peixes! Devolve meus peixes, cara! Ei, homem aranha! Ah, que coisa! Devo trabalho pra pescar, cara! Me dá meus peixes! Olha aí o monstro ali, homem aranha! Cadê o monstro? Tchau, perdeu! Na onde, homem aranha? Onde tá o monstro? Ah! Ah, meus peixes! Meus peixes! Ah, homem aranha perdeu! Agora esses peixes é meu! Quem mandou ele mentir pra mim? Ah, deixa eu esconder aqui, deixa eu esconder aqui! Silêncio, faz silêncio! Home aranha! Cadê meus peixes, cara? Devolve meus peixes! Ah, ele passou nem me viu! Ai! Home aranha, eu vou fugir daqui! Ah, cadê você, homem aranha? Meus peixes, cara! Eu preciso comer os peixes, eu tô com fome! Ai, ai! Vou ali comer um peixinho frito agora que eu tô com o peixe! Ah! O quê? O gato gigante monstro! Eu preciso fugir daqui! Ah, não! Socorro! Ah, mas eu preciso fugir daquele gato! Ele não pode me pegar! Tô com muita fome! Ah, eu tô cansado! Home aranha, homem aranha! Meus peixes, meus peixes, cara! O moço tá atrás de mim! Eu quero saber de monstro! Eu quero que o gato gigante! Cadê o monstro? Foge daqui, homem aranha, que ele tá vindo! Ah, mentira sua! Você quer roubar meus peixes? Foge, homem aranha, ele tá vindo! Socorro! Isso é mentira sua pra roubar meus peixes, homem aranha! Não vai ficar assim, não, cara! Ele tá vindo correndo, cara! É sério! Ah, ele é atrás de você! Ele tá vindo! Foge! Ele é atrás de mim! Ah, não é que é verdade! Home aranha, me espera! Foge, homem aranha! Corre, homem aranha! Ele tá vindo! Ele tá vindo! Corre, homem aranha, corre! Vamos, 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 vamos! Esconde, homem aranha! Esconde em algum lugar! Esconde! Esconde ali! Vou esconder aqui, homem aranha! Vou esconder aqui! Ah, mas você escondeu também! Vou esconder aqui! Faz silêncio, homem aranha! Ele tá vindo! Ele tá vindo! Faz silêncio! Faz silêncio também! Tá vindo, ele tá vindo! Valeu, homem aranha! Ele passou, cara! Ele passou! Ele não viu a gente! Viu nada, cara! Ai, meu coração! Tocou um pouco, né? Calma, homem aranha, calma! Já passou susto, cara! Ô, por que a gente tá fugindo dele? A gente é homem aranha! Pois é, né, cara! A gente é homem aranha! Ué, a gente tá com medo do quê? Mas você não é um bonzão, ué! Você não é um bonzão! Mas eu não é! Bate no peito! Você é homem aranha! Você disse que é homem aranha! É, bate no peito! Bate mais forte, vai! Mais forte! Isso! A gente é homem aranha! Ai, ai, ai! É, cara! A gente é homem aranha! Você tá muito forte! Você tá forte demais! Mas vamos lá! Vamos atrás dele? Eu vou lá atrás dele! Eu vou entregar esse peixe pra ele! Então vai lá, cara! Você vai ver! Mas toma cuidado, homem aranha! Espera aqui que você vai ver, então! Toma cuidado, cara! Olha só! Eu vou lá naquele gato! Você é... É... Não vou nem falar, não! Vai lá, então! Depois fala que eu não avisei! Ah, mas cadê aquele gatinho? Eu vou enfrentar ele! Ah, ah! Aqui é aquele maluco ali de moto! Sabe nem andar! Gatinho! Ô, gatinho! Cadê você? Ai, eu quero ver se o homem aranha tem coragem de desafiar o gato mesmo! Eu quero ver se ele vai desafiar o monstro! Gatinho! Ó o que eu tenho aqui! Uns peixinhos fritos! Na brasa! Ó! Oi, gatinho! Eu vim na fase! Eu não vim brigar, não! Viu? Ó, tô louco! Só tem uns peixinhos! Você quer um peixinho? Olha só, homem aranha! Você viu como é que ele pediu? Você tem as mãozinhas pedindo um peixinho, cara! Que legal! Você gostou? Ele é muito legal, né? Eu gostei, cara! Ele é muito legal! Dá um peixinho pra ele, cara! Ele parece gente boa! Dá um peixinho a ele! Ah, eu vou dar um peixinho pra ele mesmo, cara! Ele é muito legal! Ó, bichinho! Se você dançar, eu te dou um peixinho! Que tal? Dança aí pra mim! Nossa, ele tá dançando mesmo, homem aranha! Ele tá dançando, olha só! Olha a dancinha dele, que legal! Ele tá dançando, cara! Ele tá dançando a dancinha do Reboleixo! Ele é demais! Olha só o requebradinho dele! Olha o requebradinho dele! É, ele dança demais! Olha só! Olha a dancinha dele! Ah, esse gato é legal demais! Ô, gatinho! Só pela sua dança eu vou te dar um peixinho, viu? Olha só! Tá até comemorando o caso do peixe! Eu vou te dar um peixe, viu? Ó, gatinho! Eu sei que você deve estar com fome e tudo mais, mas você quer peixe? Vai pescar! Esse peixe aqui é meu! Não vou te dar coisa nenhuma se você quiser! Vem pegar! É, homem aranha, você é egoísta! Ah, cara, você viu ele querendo um peixe meu? Tinha que dar o peixe pra ele, cara! Tinha que dar, cara! Ah, o peixe é meu! E agora? Agora ele vem atrás da gente, né? Bora, corre, que ele é bem! É, vem, corre, corre! Ah, corre! Corre, homem aranha, meu amor! Tô cansado! Espera aí, homem aranha! Vamos, homem aranha! Deixa de ser ledo, cara! Eu tô indo, eu tô indo! Espera! Ai, ele parou! Ai, ele é bem! Socorro! Ai, ai, ai! Ah, vamos, homem aranha, vamos! A gente precisa fugir dele logo! Ah, mas cadê ele? Ele vem! Vambora! Ah, vamos, bicicleta! Vamos fugir com a bicicleta! Ai, quem será que essa é a bicicleta? Eu quero só me esquecer! Precisa fugir do monstro! Vamos fugir dela! Vamos fugir dele! Vamos fugir dele! Mas sobe aí, sobe aí! Ah, não, homem aranha, não deixa! Vai, 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 vai! Anda, anda, anda! Vai logo, cara! Ah, isso tá pesado, hein, homem aranha! E agora? Quis que correr que ele tá vindo? Ele tá chegando! Vambora! Ah, vambora, vambora! Ai, ai, fazer uma massa! Ô, merece, serbente! Ô, merece! Beleza! Esse cara é maluco! Ah! Um gato monstro! Ah, vou fugir daqui! Socorro! Ah, homem aranha, isso tá muito pesado! Não dá pra ir pra bicicleta, não! Vamos de a pé mesmo! É que essa bicicleta tá muito ruim, cara! Vamos de a pé! É, vambora! É, vamos de a pé! Vai, 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 vai! Vamos logo, cara! Ele é bem! Socorro! Vambora! Socorro! Socorro! Vamos, 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 vamos! Vamos, cara! Vamos esconder aqui de novo! Vai, vamos, vamos, vamos aqui em cima, cara! Sobe aí, sobe! Depois você me ajuda a subir, viu? Dá a pézinho, cara! Dá a pézinho, cara! Vai, sobe logo, hein! Eu levei! Sobe aí! Agora eu preciso subir! Ah, aí! Como é que eu vou subir? Corre, cara! Me ajuda! Corre, corre! Ah, tá bom! Eu vou esconder aqui! Ai, 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 ai! Ele não pode vir a gente! Silêncio! Silêncio, né? Ah! Ah, ele passou! Ele passou, né? Ele passou, cara! Vai, desce daí! Me ajuda aqui, cara! Eu vou te ajudar, espera aí! Vem cá, vem cá! Vai logo, cara! Sai daí, sai daí! Sai logo! Eu vou pular, cara! Desce! Hã? Isso! Vambora, vambora! Ele foi por ali, ó! Ele foi por ali! Ah, olha lá, cara! Ele foi embora! Agora dá pra ele fugir! Eu vou embora também, cara! Ah, mas toma aqui seu peixe! Peixe não! Seu peixe! Opa, opa, opa! Esse peixe não é meu, não! Não, meu? Também não é! Eu pesquei e era meu! Agora é seu! É seu sim! Você que pescou! Agora que o monstro tá vindo atrás, você tem que dar! Não, não é, não! Não! Se vira, cara! Agora esse peixe é seu e se vira com o monstro! Ah, Homem-Aranha! Ah, esse Homem-Aranha também! Ele pescou o peixe! Agora deixa esse peixe comigo só pro gato vir atrás de mim! Ah, mas eu vou embora! Pera aí! Eu sou Homem-Aranha e eu com medo daquele gatinho! Ha! Eu sou forte! Eu sou Homem-Aranha e sou mais forte de todos! Olha meus músculos! Eu vou enfrentar aquele gato! Ele não vai me assustar, não! Eu sou feroz! Eu sou brabo! Eu sou mais brabo que ele! E esse peixe que vai ser meu, eu vou comer frito! Ah, quero só ver se eu acho aquele gato! Deixa eu ver aqui se tem uma placa gato! Não, é... Aqui é faixa de pedestre! Ah, achei que era placa de gato, proibido gato! É, que se fosse proibido gato, eu não podia andar, que eu sou gato! Ah! Ah, oi gatinho! Eu vim na paz! Eu vim até trazer aqui seu peixinho! Seu peixinho... Ah! Quer saber? De um, esse peixinho não é seu não! Esse peixinho é meu! Mas ele também deve até estragado! Eu não quero esse peixe mais não! Se quiser, pode pegar pra você! Ah! O quê? Ah, não! Eu acertei o gato! Ah, foi sem querer! Eu acertei! Foi sem querer! Calma, gatinho! Eu tô indo te salvar! Ah, não! O que que eu fiz? O que que eu fiz? Eu acertei o gato! Ah, não! O que que eu fiz? O que que eu fiz? Ah, não foi intencional não, gatinho! Eu te juro, eu ia te jogar o peixe! Mas aí o peixe acertou sua cabeça e olha o que que fez! Ah, mas eu procuro um médico! Eu vou te ajudar, espera aí, viu? Não sai daí não! Na verdade não tem como você sair, tá machucado, né? Mas espera aí, cara, que eu vou lá rapidinho e já volto! Espera aí! Ai, ai, bebendo um guaraná! Ô, médico! Ô, médico! Ajuda o meu amigo que machucou ali, cara! Por favor, me ajuda aí! Precisa de um médico profissional! Ajuda quem? Fala aí pra mim! Ué, cara, você não era o policial? É, agora eu sou médico, né? É, você era o policial mesmo, que roupa é essa? Eu sou médico agora! Você não era o policial, tava ali, agora você já virou médico? É, eu era o policial, só que agora eu virei médico, né? Tá ajudando as pessoas assim e também ganho mais dinheiro, que médico paga mais! Ah, entendi, agora você é médico! É, eu sou médico! Ah, entendi, mas agora vamos ali me ajudar, cara! Meu amigo ali, o gatinho! É, eu te falei aquela hora, machucou! É, vamos lá! Vamos lá, então, vamos lá! Vamos lá que eu vou ajudar ele! Vamos, vamos, vamos! É, você dá um jeito nele, porque eu preciso melhorar! Eu gosto dele sem querer, sabe? Ah, entendi! Ainda você não é policial mais! É, é esse aqui, meu irmão! É esse aqui, né? É ele! Pode deixar comigo que eu vou cuidar dele! É meu amiguinho, é o gatinho! Pode deixar comigo, meu irmão! Vai pra aqui! Tá bom, vai lá! Fica isso, pera aí! Vai lá, cara! Ó, vou cuidar dele! É, ajuda ele, ajuda ele, por favor! Tá bom, tá bom, tá bom! Pera aí, segura isso aqui pra mim! Tá bom, vou te segurar aqui, que é isso! Não bebe não, viu? Ah, vou beber um pouquinho, tô com sede, né? Vai, tô com sede, eu bebi um bolinho aqui! Ah, ó, ó, ó! Não bebe meu refrigerante não, ué! Tá bom, cara, toma aí, segura aí! Tá, bebeu só um golinho! Bebeu um golinho aqui! Ah, daí, deu, segura aí pra você! Segura aí, mano, não bebe não, viu? É, bebeu um pouquinho, tô com sede! Ah, ah, ah! Pai de beber, cara! Eu tô cuidando dele, tô com a de beber! Ah, cara, só um pouquinho, tô com sede, ó! Vai, passei um papel aí! Ah, tô fazendo! Ah, ah, ah! Pronto! Ele ressuscitou! Ressuscitou, só que ele tá mais bravo! Olha o que você fez, toma aqui sua latinha! Vambora, vambora! Vamos sair daqui, ô minha aranha! Ele é perigoso! Vamos sair daqui, né? É, vamos sair daqui, tchau, gatinho! Não, não bebe meu refrigerante não! Agora eu tô com uma fome, perdi todos os meus peixinhos, agora eu vou comer o quê? Vou comer nada, né? É, ô minha aranha! Tá! É, ô minha aranha, tá te procurando, cara! O que foi, cara? Você parece que tá triste, cara! Ah, eu tô triste! Fica assim não, cara! Tô triste, cara, que eu perdi todos os peixes que eu tinha que você me entregou! Mas eu também perdi, né, cara? Ah, eu também perdi todos! Eu também perdi todos, cara! Mas eu vou comer, não tem nenhum peixe! Ah, cara, vamos pescar, né? Pescar mais peixes! Foi ideia, cara! Vamos lá pegar mais peixes! Foi ideia, vamos lá, vamos lá! Me leva, cavalinho, que eu tô cansado! Ah, porque eu, cara! Vai, 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 vai! Vai, deixa eu pular! Isso! Vai, cavalinho! Vamos pegar mais peixes! Vamos pegar mais peixes! Homem-Aranha, cadê você? Ah, não! Será que ele me viu? Ah, eu preciso escapar dele logo! Ah, eu acho que ele não me viu, não! Eu acho que não! Ah! Até que enfim te encontrei, Homem-Aranha! Ótimos Prime! O que você quer comigo, hein? Eu preciso da sua ajuda, Homem-Aranha! Você precisa da sua ajuda, Homem-Aranha? Mas pra quê, cara? O que eu tenho que fazer? O Coringa! Ele está com o robô do mal e quer destruir a gente! E eu preciso da sua ajuda, Homem-Aranha! Oh, lá, lá, vamos destruir aquele robô! Vamos lá! O quê? Você quer que eu te ajude a lutar contra um robô? Ha! Tô fora, eu vou lutar nada, vou fazer fora! Não, Homem-Aranha, volte aqui! Luta você sozinho! Eu preciso da sua ajuda! Ah, eu vou esconder aqui, eu vou ajudar ele em nada! Homem-Aranha, sai daí! Ah, será que ele me viu aqui? Eu já te vi, Homem-Aranha! Saia daí! Anda logo! Ah, o que foi, ô Otimos Prime? O que você quer comigo? Fala logo! Eu quero a sua ajuda, Homem-Aranha! Me ajuda pra quê? O que eu tenho que fazer? Fala aí! Já que você não quer me ajudar, procure o Bobo Bill, ele pode me ajudar! Ah, então é só encontrar ele, né? Então, isso aí eu faço! Então vai atrás do Bobo Bill! Então tá bom, eu vou encontrar ele pra você! Esperem só um minuto que eu vou procurar aqui! Lutar eu que não vou, né? Tô fora! Ah, e agora eu preciso encontrar o amigo do Otimos Prime! Será que esse carro aqui vira robô? Ah, eu acho que não, né? Eu preciso encontrar ele! Bobo Bill! Cadê ele? Ah, pera aí! E esse carro aqui, será que transforma em robô também? Bobo Bill, é você, é! Transforma aí! Ah, transforma coisa nenhuma! Cadê ele? Cadê ele? Pera aí! Bobo Bill! Ah, outro carro aqui! Será que é ele? Será que transforma no robô esse carro aqui? Ô, você é o Bobo Bill? É não? Ah, você não transforma nem nada! Ah, mas cadê o Bobo Bill? Onde é que tá ele? Será que era aquele carro que passou ali? Será que era ele? Ah, eu acho que não, né? Eu preciso encontrar esse robô! Ai, ai, hoje... Ah, quem é aquele ali? Ah, mas olha só! Como é a araia? Ei, Deadpool! Esse carro por acaso é um transformer? Transformer? O que é isso? É um carro que vira robô, sabe como é que é? Robô? Tá maluco? Não, não tô maluco, não! Então, fala que carro vira robô! Ah, você nunca viu nenhum? E fica aí falando coisa! É, ô Beno, você não sabe de nada! Que não sei o quê? Ah, agora pronto! Ah, o Bobo Bill tá malucão! Falou que o carro vira robô! Não, onde que já viu o carro vira robô? Ai, ô Beno, tá doidão! Falando que meu carro vira robô! Pera aí, meu carrinho! Vou ali buscar os negócios pra eu não ir pra praia! Ah, pronto! Ah, mas onde é que será que tá aquele banco? Ah, que barulho é esse? Ah, o avião! Ai, ai, você já passou? Mas o que que tá acontecendo hoje? Avião passando assim do nada... Ah, que barulho é esse? Ah, Helicópteros! Mas o que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo no planeta? Ô, o Bobo... Não, é Optimus Prime! Eu não encontrei seu amigo lá, o Bobo Bill, não! Mas eu não sei como é que ele é! Fala aí pra mim, como é que ele é! Ele é um carro amarelo! Um camaro amarelo! Ah, ele é um camaro! Igual a música! Agora eu fiquei doce igual caramelo Tô tirando onda de camaro amarelo Agora você diz Vem cá que eu te quero Quando eu passo no camaro amarelo Agora você quer! Agora você vai! Ah, agora eu já sei que é um camaro, né? É! Ah, beleza! É um camaro amarelo! Vai logo, meu anjo! Tá bom, já tô indo! Deixa de ser erguendo logo! Tá bom! Já tô indo! Agora eu fiquei doce, doce! Vai logo, meu anjo! Tá bom, já tô indo já! Ah, o Optimus Prime falou que o Bobo Bill é um camaro amarelo Mas eu nunca nem vi um camaro amarelo na minha vida! E onde é que será que ele tá? Será que ele tá por aqui? Eu acho que não, né? Bobo Bill! Ô, Bobo Bill! Vamos, robôzinho! Vamos procurar outro homem pra destruir ele! Ô, Homem Aranha! E aí, Homem Aranha, beleza, cara? E aí, cara, beleza? Beleza? Beleza! Deixa eu fazer uma pergunta! Aham! É o seguinte! Faz, cara! Você não viu por aí, por acaso, um camaro amarelo que virou um robô gigante assim, bem grandão, passando por aqui, não? Camaro amarelo gigante, não, cara! Não vi, não! É, cara, eu tô procurando ele, sabe? Ah, cara, eu não vi, não, cara! É, tem que procurar, porque pra ajudar o Optimus Prime! Ah, eu posso te ajudar a procurar também! Você vai me ajudar? Ah, eu vou te ajudar, cara! Vamos, nós temos que procurar ele pra destruir os robôs, sabe? Ah, eu queria ajudar ele! Ah, eu queria ajudar nada! Logo você, Homem-Aranha? Lógico que queria! Duvido, cara! Eu sou o Homem-Aranha mais forte, até tirar mortal! Ah, tira então pra me ver! Ah, é? Presta atenção, então, que você vai ver! Ah, eu quero ver! Olha só, o mortal! Viu aí? Isso é mortal não, cara! Ah, espera aí que eu vou fazer melhor! Calma aí! Mas presta atenção! Vai, vai! Olha só! Um, dois, três e... Ah, isso aí não é mortal nunca, cara! Ah, você tá fazendo eu errar! Eu tô fazendo você errar? Ah, sai daqui, então! Então eu vou dar licença pra você fazer! Ah, eu consegui, ó! Por que eu errei? Presta atenção aí que eu vou conseguir agora, ó! Um, dois, três e... Ah! Ah, agora eu consegui! Você conseguiu? Eu consegui, cara! Eu quero ver, eu quero ver! Ó, presta atenção! Vai logo, Homem-Aranha! Eu quero ver! Vou fazer o meu... Um, dois, três e... Ah, o Homem-Aranha conseguiu nada! Ah, mas eu consegui agora! Vai então! Ah, pera aí! Eu quero ver! Eu quero ver aí que eu vou tentar de novo! Calma aí! Vai logo! Ei, cara! Eu acho que eu vou ficar ali pra te ver e tirar esse mortal, tá? Tá bom! Talvez você olhe pra mim e você não consegue! Vai logo, Homem-Aranha! Um, dois, três e... Eu acho que é aqui mesmo! Aqui tá bom! Um, dois, três e... Ah! Agora sim! Consegui! Conseguiu, Homem-Aranha! Ah, você conseguiu mesmo, cara! Eu consegui, você viu? Ah, você foi o melhor, cara! Eu gostei! É, eu consegui, cara! É muito fácil! Ó, ó! É só você fazer assim, ó! Presta atenção! Você olha primeiro aqui o lugar... Sim! Aí depois você vai um, dois, três e... Presta atenção! E... Vai! Ah, Homem-Aranha! Você é muito bom! Ah, eu sou melhor! Eu sou melhor, vem cá, meu abraço, cara! Eu sou... Ai, meu olho! Me desculpe, meu garofolho! Ah, o garoto foi maluco, cara! Você fez meu olho, cara! Você é maluco? Foi mal! Ah, sai pra lá! Ah, você vai ficar com raiva por causa disso? Ah, sai de perto de mim, cara! Ah, sai de perto de mim que eu vou fazer isso aqui com você! Ah, nós, comigo não! Vai embora mesmo! Ah, acertou meu olho! Ah, Homem-Aranha! Ah, não sabe tirar mortal, fica com inveja da gente! Olha, cara! Eu ia ajudar você a procurar, mas você é muito egoísta! Eu vou embora! Vai embora mesmo! Você não sabe tirar nem mortal! Ah, tirar mortal! Ih, agregue o quê? Não agregue nada! Tirar mortal! Bambou-Bee! Ô, Bambou-Bee! Cadê você, Bambou-Bee? Ah, mas cadê ele? Cadê ele? Ah, Bambou-Bee! Mas onde é que ele tá, hein? Por que foi esse robô? Ah, já tô cansado e não encontro ele! Onde é que ele tá? Bambou-Bee! Cadê você? Ah! O quê? Será que esse que é o Bambou-Bee? Quem é que tá me procurando, hein? É você que é o Bambou-Bee ou o robô estranho? O robô estranho? Ah, é meu robô aqui pra nós! Calma, cara! Eu não quis ofender não, mas é você, hein? Ah, esse foi eu! Quem você quer? É que eu tô procurando o Bambou-Bee! É você ou não é? Sou eu mesmo, por quê, hein? Ah, se é você, então faz uma dança pra me ver se é verdade! Ah, você sai comigo mesmo! Olha só, como é que eu dança? Ah, eu sou muito boa dança! Olha o Revolution! Tchum, Revolution! Nossa, é você! Vê se acabou o Bambou-Bee e você dança bom, hein? Você dança igual o Otimus Prime! Eu tava te procurando! Você é o cara! É, eu sou o cara! Na verdade, é um robô, né? Pois é, mas agora o Otimus Prime pediu pra me vir atrás de você pra você ajudar ele, sabe? Ajudar no quê? É que é o seguinte, o Otimus Prime disse que o Coringa arrumou os robôs pra destruir ele, aí ele tá precisando de sua ajuda pra destruir o robô! Ah, eu que não vou! Vai que eu apanho! Ah, você é muito é um medroso, você não vai lá não? Eu vou falar pra ele que você é um medroso, viu? Ah, é um medroso, eu sou medroso não! Bora ou não bora? Vambora! Ah, achei que você não ia não, achei que você ia ficar com medo! Porque é que o Otimus Prime mandou chamar você, que se ele me chamasse eu ia no lugar, sabe? Porque eu não sou medroso, eu sou corajoso, eu sou o Homem-Aranha, né? Hum, olha só quem está ali na frente! É o Otimus Prime! Coringa, parado aí! Otimus Prime, meu robô vai acabar com você! Eu que vou acabar com ele, Coringa! Ah, é? Robô, acabe com ele! Venha, robô, venha! Você pode ter esquivado na primeira, mas meu robô vai te acertar ainda, né, robô? Olha o que eu vou fazer com vocês! Ah, 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 que isso? Ah, estou dançando! Dança, dança, Coringa! O que está acontecendo? Ah, ah, eu só... Ah, olha! Ah, 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 ah! Mas, peraí, aquele ali é o Otimus Prime, o Coringa dançando? Agora eu vou acabar com isso! Segura isso! Ah, o que? Não! Ah, meu robôzinho! O que você fez? Ah, não! Agora é você, Coringa! Eu vou acabar com você! Ah, não! Eu vou fugir daqui! Ah! Ah, o que tá acontecendo ali? Briga de robôs? Ué, o Otimos Prime destruiu o robô sozinho? Espera aí que eu vou conversar com ele aí, calma aí, calma aí, Bobo B. Ô, Otimos Prime, pra que você pediu ajuda lá do Bobo B se você destruiu o robô sozinho? Ele é um fracote, Homem-Aranha. Ah, pra que você mandou eu chamar ele então se você destruiu o robô sozinho? Eu tava testando a coragem dele pra ver se ele honrava a raça Transformers, mas ele é um fracote. O quê? O Bobo B é medroso, é? Nossa, bem que eu percebi que ele é meio medroso mesmo, né? É, ele é um medroso e fracote. É, eu percebi. É, ele é medroso, né? Ah, então eles tão tirando o sarro do Bobo B. Eu vou contar pro Bobo B. Ô, Bobo B. Bobo B. Eles tão tirando o sarro de você, cara. Falando que você é medroso, fracote. Ah, ele é medroso, né? Ele tem cara de ser medroso mesmo. É, ele é medroso, Homem-Aranha. É? Olha lá, cara, se eu fosse você eu não deixava não, hein? Você vai deixar, cara? Você que é medroso, Optimus Prime. Olha lá, você viu o que ele falou de você? Ah, não deixava. Bate nele, vai lá e nós sofrendo quem é você. Esse é o Optimus Prime. Ah, eu que não vou deixar desse jeito. Eu vou bater em você, Optimus Prime. E você vai ver quem é o Bobo B. Isso aí, cara. É isso aí, vai lá, Optimus Prime. Bate no Bobo B, esse medroso. Vai, Bobo B, eu sou mais você, cara. Acabo com o Optimus Prime. Ah, eu sou... Toma, toma. Toma, toma. Isso aí, Optimus Prime. Bate nele mesmo. Esse medroso, ele tava com medo. Bate nele. Não, Bobo B, ataca ele. Não, não, você bateu. Toma, toma. É isso, acaba com ele. Você é mais forte, eu sou mais você. Não, Optimus Prime, não. Não deixa ele te bater, não, cara. Bate nele. Ah, você me paga, eu me movei. Ah, não. Para vocês dois. Para vocês dois, para de lutar. Ah, ele é mesmo um fracote. Meu Deus do céu. Ah, para onde nós vamos parar? É, para com isso. Vocês dois são amigos, vocês vão ficar lutando aí. Ao invés de ficar lutando, é melhor vocês ficarem dançando. Porque eu tô indo embora. Tchau. Se eu fosse vocês, eu brigava, hein. É, vamos dançar, vamos ouvir. Ah, eu sou melhor, eu sou melhor. Ah, 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 ah. Ó, ó, a dança do robô. Ó, vai com o Jackson, pra trás, ó. Se eu não sabe. Ah, aqueles dois ficam brigando também, né? Por mim, nós ficamos brigando lá, hein. Eles são bestas. Olha só, cara. O que foi? Negócio de ir para a praia. Ah, para ir para a praia. É, cara. Vamos para a praia como? Vamos para a praia, eu tenho um carro. Ah, você tem carro? Eu tenho carro. Vamos para a praia. Vamos para a praia. Ah, é, vamos logo, minha aranha. Ah, então vamos, né? Nós colocamos lá dentro do carro e vamos de carro. É, vamos de carro, cara. Vamos embora. É, vamos continuar a praia. É isso aí, vamos para a praia. Opa, vou nadar bastante. Eu também vou, cara. Eu não sei nadar, né? Qual das coisas aqui, minha aranha? Beleza, deixa eu colocar aqui. É, coloquei. Agora nós vamos para a praia, nós divertimos demais. Vamos divertir. Ai, o que foi? Ai, meu dedo. Ai, 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 ai. Ah, não, minha aranha, você também é desastrado. Ai, 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 ai. Como é que você deixou a sua mão aqui, cara? Ah, maluco, caralho, o que você fez com o meu dedo? Eu não. Ai, eu não. Mas perdi meu dedo, cara, você é louco. Cara, você colocou no ar. Ai, 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 ai. Agora a culpa é minha. Ai, ai, agora eu vou para a praia, né? Já estou com minha bola. Agora eu peguei meus negócios e fui para a praia. Vai ser bom demais. Ah, cadê meus negócios e fui para a praia que estava aqui? Quem pegou? Quem me roubou? Ah, estava bem aqui, não está mais. Quem é que pegou, hein? Quem será que foi? Ah, olha aí. Mas o que aconteceu mesmo, cara? Por que? Você ainda pergunta? Foi sem querer, cara. Ah, você colocou a mão lá também? Ah, você estava de graça. Ah, tira essa mão de mim. Tira a mão de mim. Ah, ó, te dá só uma dessa. Olha os cabelos de novela. Ah, você quer lutar? Ah, vem então. Ah, você quer lutar? Vem. Ah, os dois brincando não pode. Vem, não. Não, a gente quer que eu tome soltar aqui, cara. Para de brigar, para de brigar. Ei, esperei que você vai ver o seu. O que aconteceu? Desce a espada aqui. Desce a espada aqui que é mesmo. Não, 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 não. Vem então. Vem de mão suja. Esse cara aí que prendeu o meu dedo lá no carro. Ele prendeu o seu dedo? É, quase perdeu o meu dedo. Ah, é verdade isso, caralho? Ele não foi por querer não. Ele colocou a mão lá, cara. É verdade, o que eu tomei? Não, brinca não. Vem pra cima, galera. Ah, mas que barulheira é essa? O que tá acontecendo aqui? Não, você é meu amigo. Você, ele não. Ah, ó, vocês têm que fazer amizade. Não, cara, não faz amizade com esse cara não. Não faz amizade com esse cara não. Esse cara é um babaca. Olha só, minha areia brinca. Mas o que é aquilo ali? Não me diga que é uma bola de futebol. Eu gosto tanto de jogar futebol e eles deixam a bola aqui. Vou pegar pra mim. Eles nem vão descobrir. Olha, você tem que pedir desculpa. Ele que tem que pedir. Eu não vou pedir desculpa pra ele nunca. Ah, ele que acertou o meu dedo. Eu não. Os dois tem que pedir desculpa. Ele me chamou de babaca. Não, 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 nada disso. Eu também não. Vou fazer assim. Eu não vou pedir desculpa pra ele nunca. É, nem eu, nem eu, cara. Vou pedir desculpa não. O moço, ele que acertou o meu dedo, não foi eu que acertei o dedo. Para de reclamar. Vai no jockeipô então. No quê? No jockeipô. Bora no jockeipô então. Jockeipô. Aí, você me pedir desculpa. Ele que me pedir desculpa. Pede desculpa pra ele. Aqui, se você quiser pegar minha mão. Olha aí. Pede desculpa, meu caralho. Pede desculpa. Ah, tá bom. Desculpa. Tá desculpado. Por enquanto ele se resolve. Eu vou fugir daqui com essa bola. Agora ela é minha. Agora é minha. Eu vou jogar um futebol. Ah, lá, lá, lá. Já era. Perderam a bola. Agora essa bola é minha. Aí, agora dá um abraço. Isso é amizade. É um abraço. 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 Muito bem. Ele é só que eu tô fraco. Muito bem. Agora vambora. Tá bom, vambora. Ai, ai. É muito bom, né? Esse amigo do outro. Sem bem amigo, sem briga, sem nada. Todo mundo tem que ser amigo. Isso mesmo. Sem espada, sem... Pra cadê a espada? Ó, cara, a espada caiu ali atrás. Caiu ali, cara. Caiu ali atrás. É, caiu lá. Vai lá pegar. Vai logo. Espera lá, viu? Pega a sua espada. Vai logo. Ah, agora você vai ver, Homem-Aranha. Você não tá mexendo com o bico? Ah, você que vai ver, Homem-Aranha. Ah, então tá bom. Olha só. Toma. Ai, ai. Cumpri uma televisão nova pra assistir todos os vídeos do Homem-Aranha. Agora sim. Agora eu tô com... Ô, Homem-Aranha, Homem-Aranha. Beleza, cara? Quer ajuda, não? Ah, eu quero ajuda, cara. Tá bem pesado aqui. Pega aí. Eu só vou cuidar com a minha televisão. Nossa, Homem-Aranha, foi mal, cara. Essa televisão é nova e eu acabei de comprar. Ah, foi mal, cara. Ah, será que estragou? Será que estragou? Não, cara, não estragou nada, não. Eu vou te ajudar, cara. Ah, deixa que eu leve, cara. Vou deixar aqui que eu leve aqui agora. Deixa, solta. Solta, Homem-Aranha. Ah, não. Homem-Aranha, o que você fez? Não, não, Homem-Aranha, eu te deixo de ajudar, cara. Foi mal. Será que quebrou? Ah, cara, foi mal, foi mal, Homem-Aranha. Me desculpa, cara. É tudo culpa sua. Não foi culpa minha, não, cara. Olha só o que você fez. Ah, Homem-Aranha, eu te deixo de ajudar, cara. Foi mal. Ah, culpa sua. Ah, culpa sua sim. Não, Homem-Aranha, não faz isso comigo, não. Olha só o que fez. Minha televisão que eu acabei de comprar. Ah, minha televisão. Ah, não, Homem-Aranha. Eu ainda te pego, você vai ver. Vou dando uma lavada no carro do Relâmpago, Homem-Aranha. Ah? O que você tá fazendo aí, cara? Que carro é esse aí? Pera aí, cara. Só um minuto, só desligar a água aqui. Ah, eu tô lavando meu carro aqui, cara. O carro do Relâmpago, Homem-Aranha. O carro mais rápido do mundo. Mais rápido do mundo. Eu duvido esse carro ser mais rápido do mundo, cara. Ah, claro que ele é o carro mais rápido do mundo. Ele é o Relâmpago, Homem-Aranha, entendeu? Ha, mais rápido. Eu duvido esse carro correr mais que a minha bicicleta, cara. Duvido. O quê? Meu carro não correr mais rápido que essa bicicletinha? Ô, meu pai do céu, esse aqui é o carro mais rápido. Ah, isso aí é o mais rápido do mundo. Vamos pegar uma corrida com minha bicicleta nesse carro seu aí. Uma corrida nós dois? Mas o que eu vou ganhar com isso? Ah, se você ganhar, você ganha minha bicicleta. Mas se eu ganhar, eu quero esse carro seu aí, Homem-Aranha. Ah, mas aí vai ser fácil demais. Meu carro é muito rápido. Essa bicicleta sua não corre nada, né? Vai ganhar fácil. Essa bicicleta corre muito mais rápido que esse carro seu aí, cara. É muito mais rápido. Ah, é isso que vamos ver. Meu carro vai ganhar nessa bike sua aí. Vamos pegar uma corrida então pra você ver? Ah, então fechou, cara. Eu te espero ali na frente, beleza? Valeu, Homem-Aranha. Eu quero ganhar esse carro seu aí, cara. Vai ficar só querendo porque ele não vai ganhar nunca. Meu carro é muito rápido. Ah, não. Deixa eu terminar de lavar aqui meu carro que eu vou lá ganhar essa corrida dele. Ah, acho que meu carro do Relâmpago Macuinha é o carro mais rápido do mundo vai perder pra aquela bicicletinha. Ai, ai. Isso já tem meu pé aqui, olha só. Ai, meu pai do céu. Deixa eu lavar aqui as rodas, né? Pra ele ficar mais rápido ainda e eu ganhar mais fácil a corrida. Vou ganhar fácil, fácil. Ai, ai. Olá, 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 olá. Ali é o Coringa? Olá, olá, olá. Ah, Homem-Aranha. Ei, Coringa, o que é isso aí, cara? Ah, esse aqui é meu novo quadriciclo. Nossa, cara, você não quer pegar uma corrida não, cara? O quê? Uma corrida? É. Ah, se é uma corrida eu aceito. Então beleza, cara. É, eu vou estar esperando você ali, eu e o Homem-Aranha. Beleza. Ah, valeu, Coringa. Tamo junto, cara. Ah, olha só, o Bena chama pra corrida. Meu quadriciclo é o mais rápido do mundo. Vou ganhar. Prontinho, eu terminei de lavar meu carro. Agora eu vou pra corrida, né? Eu vou acelerar que eu vou ganhar daquele Homem-Aranha. Eu vou ganhar aquela bike dele. Deixa eu conferir aqui nos retrovisores. Tudo ok, agora vamos lá. Ah, ah, ah. Ué, não tá pegando? O que aconteceu? Será que quebrou? Ah, não. Será que quebrou meu carro? O que aconteceu? Ah, tá pesado. O que será que foi? Deixa eu ver aqui. Ah, deve ter sido alguma coisa, né? Deixa eu ver aqui. Eu acho que ali não foi, ali também não. Ah, o quê? O pneu tá furado. Ah, não. O pneu furou do carro. E agora como é que eu vou pra corrida desse jeito? Como é que eu vou ganhar? Hã? Homem-Aranha. Cadê você na corrida, cara? Ué, cara. Eu tava indo pra corrida, né? Só que aí o que aconteceu? O pneu do meu carro furou, cara. Olha só. Aí não tem como, né? Ah, cara. Esse carro, se eu sinto, me dá problema. Esse carro não vale nada, cara. Ah, cara. Esse carro tá quebrando sempre, mas ele é muito rápido, sabe? Por isso que ele tá estragando. Estragou o pneu agora. Se eu fosse você, eu vendia esse carro e comprava outro. Esse carro só dá problema pra você, cara. Não presta não, hein? Ah, ele presta sim. É que ele tá com uns probleminhas, sabe? Mas você não quer trocar esse carro meu nessa bike sua aí não, cara? Quer trocar? Trocar? Esse carro nessa minha bicicleta? Ha. Não sei não, hein, Homem-Aranha. É isso aí, cara. Sua bike no meu carro. Você aceita? Ah, então eu vou aceitar, né, cara? Então pega a bicicleta aqui e me dá o carro pra mim. Ah, então beleza, cara. Pra pegar o carro, o carro agora é seu. E essa bike aí agora é minha, viu? Tá, a bike é sua. Hein? O carro agora é meu, tá? É todo seu, cara. É todo seu. Esse carro tá cheio de problema. E agora o voo é de bike, né? Pelo menos a bike não tá com o pneu furado. Cheio de problema. Aqui é só o pneu. Ha. Agora esse carro é meu. É, carrinho. Eu sempre tive um sonho de ter um carro assim. Um relâmpago marquim. Ah, mas eu não sei andar nesse carro. É, pode pegar pra você, cara. Eu não quero mais não. Prefiro essa bike aqui, ó. Essa bike é mais rápida que esse carro aí. Eu tava enganando você. Ah, enganando você. É só o pneu, Homem-Aranha. Agora esse carro é meu. Hum, mas olha só. Nada do Homem-Aranha que me chamou pra corrida aparecer. Nas horas que ele saiu. Ah, cadê meu carro? Ah, não. Eu tinha deixado o carro aqui. Ah, e agora? Ah, cadê meu carro? Ah, eu acho que foi o Homem-Aranha que pegou meu carro. Mas eu falei pra ele que a gente tinha trocado. Homem-Aranha, você me paga, cara. Acho que foi você que pegou meu carro mesmo. Ah, não. Carrinho. Carrinho, cadê você, carro? Aparece, aparece. Oh, cuidado aí, cara. Tá perdido? Tá assustado? E aí, beleza, cara? E aí, beleza? Cara. Tá aí pra onde? Tô procurando meu carro. Meu carro sumiu, cara. Quê? É, ele sumiu, cara. Você perdeu o carro? Perdi, cara. Ele desapareceu. Ah, não. Você perdeu o carro vermelho? É, cara. Agora não sei o que eu faço. Me ajuda, Homem-Aranha. Me ajuda. Ah, e agora? Quero sua ajuda, cara. Vai me cortar esse carro. Ah, cara. Eu vou te ajudar. Vai me ajudar? É, eu vou te ajudar com minha bike. Eu vou procurar pra você, viu? Valeu, valeu, Homem-Aranha. Deixa eu procurar aí. Deixa eu achar de pau. Beleza, Homem-Aranha, valeu. Onde tá esse carro? Carro! Carrinho! Ah, mas aquele Homem-Aranha também já perdeu o carro. Acabou de pegar o carro e já perdeu. Cadê ele? Será que tá por ali? Ou será que tá por ali? Onde é que tá esse carro? Carrinho! Ah, Carrinho, cadê você? Carro! Cadê você? Será que você tá aqui? Ah, carro. Aparece, por favor. E agora? Ah, eu tenho que procurar mais esse carro. Carrinho! Ah, Carrinho, cadê você? Ai, eu tô cansado de pedalar e não encontrar esse carro. Cadê ele? Ah, não achei esse carro. Oh, Homem-Aranha! E aí, cara, achou? Ai, ai. Encontrei nada, cara. Encontrei não, viu? Nem eu, cara. Não achei não. Agora já tá na hora de eu ir embora. Eu vou ter que ir embora, né? Ah, Homem-Aranha. Eu vou ter que ir, né, cara? Já tá tarde. Ah, beleza, cara. Boa sorte aí, viu? Valeu, Homem-Aranha. Esse carro... Ah, agora eu preciso desse carro. Tá tarde. Vem pra casa. Ah? Espera aí. Não. Ué! Homem-Aranha falou que o carro tinha sumido. Mas o carro tá aqui. Mas espera aí. E olha só. O pneu ainda tá cheio. Ah, não. Eu quero saber de uma. Eu vou ficar com essa bike. Eu acho mais não, viu? Eu vou ficar com esse carro. Ele falou que sumiu. É, senão que ele não quer o carro. Então eu vou pegar o carro de volta. Ele, se ele quiser, fica com a bicicleta. Agora esse carro é meu de novo. Agora é meu. Ah, não quero nem saber de bike. Eu vou é de carro. Adeus, baiquinha. Agora eu tô de carro de novo. Ah, e agora? O quê? Minha bike? Ah, vou me aranhar deixar a bike aqui. Ah, já que eu perdi o carro. Vou pegar a minha bike de volta. É, baiquinha. Eu senti tanta falta sua. É, baiquinha. Tanta falta. E agora? Se eu me aranhar me ver com você, não vai querer de volta. Ah, não vou devolver não. Eu não fiquei com o carro. Então lá vamos nós, baiquinha. Lá vamos nós. Não precisa nem andar mais de bike. Que barulho é esse? É o barulho do carro. Ô, Homem-Aranha. Encontrei o carro. Sai da frente, maluco. Cuidado aí, Homem-Aranha. Quase me atropela, cara. Ei, Homem-Aranha, volta aqui com o meu carro, cara. Ei, ei, ei. Tome a sua bike. Ei, Homem-Aranha, tome a sua bike. E me devolvi o carro. O que foi? Eu quero o carro de volta, cara. Não, 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 não. O carro agora é meu de novo. Não, cara. Você não quis o carro, agora o carro é meu. Ah, não, Homem-Aranha, tome a sua bicicleta. Não, cara, você não quis o carro, agora o carro é meu de novo. Nunca eu quis, ele sumiu, cara. Fica com sua bike aí, que agora o carro é meu. Vou devolver mais não. Quem mandou você deixar ele aí jogado? Você deixou jogado, eu peguei, agora é meu. Ah, você é trapaceiro, Homem-Aranha. Ah, eu já vi que não vai ter corrida. Vai ser um jeito de eu ir embora com o meu quadriciclo. Mas, peraí, ele não tá funcionando? Ah, não, vou ter que levar empurrando. Ah. Ah, tanto tempo que eu esperei, que ó, quebrou. Vou ter que ir embora. Ai, mas aqueles Homem-Aranha, ah, só fala, nunca corre com a gente. Ai, ai, peguei meu carrinho de volta, agora tá zero bala. Agora eu vou ali tomar um cafezinho, né, porque eu tô com fome, meu carrinho tá zero. Olha só, até o pneu que tava estragado, agora tá novo. Ai, que beleza, vou ali tomar um café. Ah, Homem-Aranha, trapaceiro. Ah, o quê? Ah, ali está o carrinho. É, ali está o carro do Relâmpago McQueen. Ei, bicicletinha, eu vou deixar você aqui, tá? Eu vou levar o carro. Nada contra. Eu gosto de você e tudo. Mas aquele carro ali é do Relâmpago McQueen. Eu vou lá pegar. Ha. O quê? Não, o carro virou aranha. Eu não quero mais nem carro, nem bicicleta. Socorro, socorro. Ai, ai, agora que eu tomei um cafezinho, acho que eu vou ali na praia. Ou tomar um banho de piscina, né? Tomar um banhozinho de piscina legal. Deixa eu pegar o carro que tá... Ah? Mas cadê o carro que tava aqui? Ah, não, deve ter sido o Homem-Aranha que pegou. Ah, Homem-Aranha, mas eu ainda te pego. Ele deve ter pegado o meu carro, mas não vai ficar assim não. Eu vou encontrar você, Homem-Aranha. Você vai ver. Ah, mas cadê o Homem-Aranha? Onde é que ele foi? Onde é que ele pegou o meu carro? Ah! Pera aí. A bike dele? Ele deixou a bike aqui. Então é senão que ele pegou o carro mesmo e deixou a bike. Ah, mas eu vou pegar essa bike aqui e eu vou encontrar ele. Ele vai ver. Homem-Aranha, acho que vai ficar assim. Ai, bike, agora você é minha. Vou procurar o carro. Vamos lá, vamos lá. Ah, mas eu vou pegar até minha boia aqui, né? De jeito que o Homem-Aranha é. Ele vai pegar a boia minha também e eu ir pra piscina. Como é que eu vou tomar banho na piscina que eu não sei nem nadar, né? Ainda bem que ninguém sabe que eu não sei nadar. Se alguém sabe nadar, alguém me ensina. Ah, mas eu ainda te encontro, Homem-Aranha. Ah! O quê? Socorro! Socorro! O carro-aranha quer me pegar. Ah! Ah, não! Carro-aranha, parado aí! Ah, ah, eu tenho que me esconder desse carro-aranha. Ele é maluco. Ai, ai. Ei, Homem-Aranha, seu carro tá correndo atrás de mim, cara. Ah, mas aí é culpa sua, Homem-Aranha. Você sabe que o seu é essa bicicleta. Você foi pegar meu carro, aí ele virou um aranha e queria te pegar. Então pega seu carro de volta, Homem-Aranha, e me devolver minha bicicleta, por favor. Ah, então tá bom. Pode vir pegar sua bicicleta que eu vou pegar meu carro de volta. Então beleza, cara. Me devolver minha bicicleta aí. Vou pegar minha bicicleta de volta. Ah, eu quero minha bicicleta de volta, Homem-Aranha. Ah! Eu quero a bicicleta, aquele carro tá maluco. Ah, culpa sua. Quem mandou você pegar o carro? A bicicleta que é sua. Então me dá a bicicleta, sai daí de cima. Ah, toma aqui essa bicicleta. Ah, o carro agora é seu de volta. Ah, tá bom. E toma aqui, ó. Vai lá tomar um banhozinho de piscina, vai. Ah, Homem-Aranha, eu vou mesmo. Precisa relaxar, cara. Falou, né? Ah, vai logo, cara. Pega essa bicicleta sua que eu vou pegar meu carro. Anda logo. Ah. Ai, carrinho. Tava com saudade de você, meu amigão. Você é o carro-aranha. Dá aqui um abraço, menininho. Ai, que abraço gostoso. Você é o carro-aranha, né? Você é o carro mais legal do mundo, cara. Ai, mano, tá com saudade de você, cara. Olha só que bagunça que tá aqui. Deixa eu entrar aqui, viu? Vem ser cipo, Homem-Aranha. Ai, ai, minha perna tá meia dura. Aê, só agora sim, cara. Tá com saudade de você. Ah, tem umas pernas que tá saindo aqui. Por quê? Ah, tá. É que você é o carro-aranha, né? Você é o carro do Homem-Aranha. Esquecido, cara. Mas e aí? Vamos dar uma volta na cidade ou não? O que você acha? Ah, o que é aquilo ali? Hum, o Homem-Aranha mostradinho no carro-aranha. Vamos lá, vamos lá, carrinho. Eba, tá com saudade de você, meu carrinho do Relâmpago McQueen. Ah, que carro bom. Esse carro é fenomenal. Eba, tá com saudade de você. Ah, o Homem-Aranha. E aí, cara, seu carro... O que você quer, cara? Seu carro não virou aranha, eu quero uma carona. Funda aí dentro. Funda aí. Ah, valeu, cara. Me leva ali. Vamos embora, vamos embora, que eu vou te dar carona até ali na frente, viu? É, eu quero ir tudo na frente. Beleza, vamos lá, cara. Vamos lá. Uhul. Valeu. Ah, hoje o dia tá maravilhoso. O dia tá bom pra dar uma volta na cidade. O quê? Ah, uma televisão? Como assim uma televisão? Ah, só tem a metade dela. Ah, eu vou levar embora. Quem sabe eu encontro outra parte. Ah, não é que eu encontrei? Ha, achei a televisão. Ah, acho que dá pra levar pra casa. Eu vou arrumar essa televisão e vender. Eu tô precisando de um dinheirinho. É, televisão, agora você é minha. Ha, jogaram fora achando que não tinha conserto. Mas eu tenho minhas manhas. Eu vou fazer uma gambiarra e vou fazer essa televisão funcionar de novo. É, tá novinha? Nem estragou. Ha, quem jogou fora que perdeu. Eu que achei agora é meu. Aqui, meus parafusos. Ah, se não tiver eu compro. Vou montar ela. Ah, televisão. Opa, não, 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 não. Vem aqui, pecinha. Ah, não pode. Ah, ah, ah. Espera aí, cara. O que foi? Essa televisão você encontrou ela ali atrás? Sim, eu encontrei jogada ali, cara. Oh, cara, essa televisão é minha? Sua. É minha? Essa televisão é minha. É minha, cara. Me dá aqui minha televisão. Me dá aqui. Não, não, não é minha. Ah, não. Olha o que você fez. Tudo o que você fez com a televisão. Ei, Sobão. Sai daqui, Homem-Aranha. Essa televisão é minha. Ha, sua. Se fosse sua, eu tava com você. Eu achei ali jogada. Ah, não, Homem-Aranha. Agora vai dar uma dificuldade pra consertar essa televisão. Ah, o seu Homem-Aranha só faz coisa que não presta na cidade. Agora o que eu vou fazer? Ah, agora vai dar mais dificuldade pra consertar essa televisão. Ah, Homem-Aranha. Por que você fez isso, cara? Jogou fora e não deixou ninguém levar embora. Ha. Essa televisão é minha. Ah, daqui Homem-Aranha. Já que é sua. É minha, minha. Então toma. Ah, Socorro. Toma essa televisão. Socorro. Socorro. Alguém me ajuda. O Bob Spuddy tá atrás de mim. Ah, mas eu preciso fugir dele logo. Ai, achei um carro. Eu vou ganhar esse carro aqui mesmo. Ai, vai. Pega, 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 carrinho. Não tá funcionando. Ai, eu preciso fugir dele. Ah, Socorro. Socorro. Ai, cuidado aí, Homem-Aranha. Desculpa. O que aconteceu, cara? É que eu tô comendo o Bob Esponja. O Bob Esponja? Olha lá. Olha ali, como é que ele é meio. Ah, eu não acredito, cara. Você tá comendo o Bob Esponja. Olha só como é que ele é maluco. Olá, Liguinhos. Eu quero brincar com vocês, velho. Vamos brincar, Liguinhos. Ele é muito gente boa, cara. Ele é muito gente boa. Não, cara. Ele é perigoso. Perigoso nada, cara. Olha lá, olha lá. Toca até flota com o nariz, cara. Homem-Aranha, por que você não chama ele pra dar uma volta no seu carro? Vocês dois no carrinho, cara. Andar com ele no meu carro? Não tem como não, cara. O carro tá todo quebrado. Olha lá como ele tá quebrado. Mas aí você conserta o carro, cara. E quem vai arrumar o carro? Não tem como não. Quem vai arrumar? E agora eu não sei. Olha lá, cara. Ele tá arrumando o seu carrinho. O Bob Esponja tá arrumando o seu carrinho. Ele tá arrumando o carro mesmo. Nossa. Nossa. Ele tá arrumando. Será que ele vai conseguir arrumar? Ele vai conseguir, cara. Eu sei que ele vai. Ele é especial, cara. Ele vai conseguir mesmo. É, ele vai. Até que o Bob Esponja é legal, né? Eu te falei que ele é legal, cara. Pronto, concedeu o carro. O quê? O Bob Esponja arrumou o carro. O carro agora acabou de novo. É, vai lá ver, cara. Não acredito, porque não é o meu carro? É, arrumou o seu carro. Você viu isso? Nossa, que legal. Ah, do que vocês estão brincando? É de quebrar o carro, é? Olha lá, o Patrick, cara. Você viu? Eu vi. O Patrick quebrou o carro. Ah, não. O Patrick quebrou o seu carro, cara. É, ele quebrou o carro. O Patrick, por que você fez isso? Ah, não. Ah, me desculpa. Eu não sabia que não era pra quebrar, não. Eu fui e quebrei, mas foi sem querer, foi sem querer. Ah, agora você quebrou o carro. Tá todo quebrado. Ô, Bob Esponja, será que você não conseguiu arrumar o carro de novo, não? É, Bob Esponja. Você podia arrumar de novo, Bob Esponja. Pode deixar comigo. Você ouviu, Romero? Ele vai arrumar o carro de novo. Ele disse que vai arrumar, cara. É, ele vai arrumar. Ah, tomara que ele consiga arrumar. Eu consertei. Está pronto. Ele conseguiu, ele conseguiu. Ele conseguiu. Cuidado aí, cara. Eba, eba, eba. Ele conseguiu, ele conseguiu. Bob Esponja é o melhor. Vai, 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 cavalinho. Vai, cavalinho, ele conseguiu arrumar o carro. Eba, o Bob Esponja é o mais legal de todos. Ele é o melhor. Eu estava com medo dele, mas ele é muito legal. É, cara, eu te falei. Isso aí, Bob Esponja, você é muito legal. Eu até te lambeiro. Ei, Bob Esponja, sai de perto do dedo e para de lamber ele. O Homem-Aranha não é o papai, não. Ah, é verdade. Molhou todo, olha só. Ei, cara, agora ele pode ser seu amigo. É verdade, agora sim. Ele pode ser meu amigo, não é o Homem-Aranha. É. Ei, Bob Esponja, você é agora o meu amigão. É, amigo da gente. Do peito do coração. Isso aí, isso aí. É isso aí, Bob Esponja. É isso aí, cara. Meu amigão do coração. Ei, Homem-Aranha, para você ser amigo dele, você tem que ser amigo do melhor amigo dele. O Gary, cara. O Gary. O que é Gary? Olha lá, cara. Hã? Ah, olha só, aquele ali que é Gary. É, ele que é Gary, cara. Nossa, você está comprando até alguma coisa. Olha só, ele é legal também. É, ele é muito legal, né? É, cara. Agora que somos amigos, depois eu vou chamar vocês para andar no meu quadriciclo. É isso aí, você não tem um quadriciclo? É, eu tenho um quadriciclo. Cara, me empresta, eu quero andar também. Fala em casa, cara. Lá em casa, lá, depois você vai lá. Eu quero ir lá, cara. Vou se lá agora. Depois você vai lá para dar uma volta. Então beleza, então. Ei, amiguinhos, vocês podem ir lá depois para andar no meu quadriciclo, viu? Eu também quero, hein, Homem-Aranha. É isso aí, agora eu vou embora. Eu vou embora também. Ô, meus amiguinhos, eu vou lá, viu, Homem-Aranha. Eu vou lá, aí depois vocês vão ficar, beleza? É isso aí, Homem-Aranha. É isso aí. Agora eu vou indo nessa. Fica embora. Tchau, tchau, Bob Scone. É, tchau, Bob Scone. Tchau, Guero. É, era você, Patrick. Aqui, ó. Você tem que... É, isso aí, Homem-Aranha. Patrick, quer. Depois você vai lá, viu, Homem-Aranha. Ah, vou sim, cara, pode deixar. Tá bom, mas não deixa o Patrick, não. Não, pode deixar. Eu tô com medo do Patrick. Tchau, tchau, vou embora. Falou, Homem-Aranha, aqui pra você, Patrick. Ah, o que eu vou fazer agora? Eu queria ir lá no quadriciclo do Homem-Aranha. Ah, Homem-Aranha, o Homem-Aranha mandou você ir lá no quadriciclo dele. Ah, pode deixar. Eu vou no quadriciclo dele, sim. Eu quero dar uma volta naquele quadriciclo. Eu vou lá andar. Ah, eu vou agora. Ei, Homem-Aranha, vamos caçar a água viva. Ah, meu quadriciclo não tá pegando. O que aconteceu? Será que quebrou? Ah, mas o que que foi? Será que foi? Ei, Homem-Aranha. Ah, Homem-Aranha. Pode deixar o Homem-Aranha. O Homem-Aranha me segurou não, cara? Quebrou, cara, não tá funcionando não, olha só. Como é que quebrou isso aí, cara? Ah, eu não sei o que que é não, cara. Eu só sei que quebrou aqui do nada. Ei, Homem-Aranha, eu tenho uns ali melhor que esse aí, cara. Eu tenho uns carros ali. Você tem um melhor que esse? Eu tenho, cara. Vários carros melhor que esse aí. Tá, onde que é melhor? Tá, quer ir lá ver então? Quer ir lá? Vamos lá então pra eu me ver. Ah, então vamos lá então, cara. Deixa o quadro desse aí, vamos lá. Bora lá então. Vamos então, cara. Quero só ver se é melhor que esse aqui mesmo. Você vai ver se é melhor mesmo. É melhor. Vamos lá então, porque eu quero ver se é verdade. Se for me ger, você vai ver, Homem-Aranha. Não me tira nada. Ai, ai, cara. Esse aqui é o primeiro carro, cara, olha só. É esse aqui que é o primeiro? É, cara. Nossa, que lata velha é essa daqui? Olha só, eu quero isso aqui não. Tá muito velho. Ah, não. Cadê a bateria? Não tem. Eu tirei, cara, pra carregar. Esse aqui que é o próximo? Esse aqui é o próximo, cara. Oh, Homem-Aranha, esse aqui não tem como não. Olha o cinto de segurança. Como é que eu vou colocar o cinto de segurança? E se tiver um acidente? Ih, eu nem tinha visto isso aí, cara. Olha o outro aqui. Esse aqui que é o próximo? É. Esse aqui tá bom, deixa eu ver aqui. Olha só, tem um arame em marra nele. Olha, não tem como abrir a porta. Mas ele é bom, cara. Não tem como entrar no carro, se não tem nem como abrir a porta. Como sim, cara? Olha como é que tá aqui. Tem pneu? Olha o pneu como é que tá. Parece que é esse carro do futuro. Ah, não, cara. Alguém não tem como não. E para meus carros? Mas ele tá bonzinho, cara. Ah, esse aqui. Nem pneu, roda, tanque. Como é que eu vou andar no carro desse jeito? Ah, não, cara. Não fala isso, não. Meus carros é bom. Ah, Homem-Aranha. Você fez eu vir até aqui pra ver esses carros velhos? Ah, cara, mas... Ah, pra mim tá bom, né, cara? Talvez pra você não é bom. Ei, Homem-Aranha. Que que foi, cara? Eu acho que tem um bicho aqui dentro, cara. É, vamos embora, né? Vai que tem um bicho aqui. É, vamos embora. É, eu acho que tem algum bicho aqui dentro mesmo. É, carro velho. Perigoso ter alguma coisa aqui, cara. É, vamos embora. Vamos lá no meu quadriciclo. Vamos lá. Tá ruim, mas não tá pior que essa aqui, não. Ah, Homem-Aranha, você só fica colocando defeito nas minhas coisas, cara. Ah, não tem volante. Como é que vai dirigir um carro desse? Ah, Homem-Aranha, é só você mesmo, viu? Ah, Homem-Aranha, é só você mesmo, viu? Tá tudo velho. Falou que era melhor que o meu quadriciclo, pra mim, meu quadriciclo é muito melhor, cara, meu quadriciclo é bom. Ah, 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 o quê? Ah, cadê meu quadriciclo que tava aqui? Cadê seu quadriciclo, cara? Sumiu. Alguém roubou. Alguém roubou, cara, e agora? Não, alguém roubou em culpa sua. Ah, o quê? Culpa minha? Culpa minha por quê, Homem-Aranha? É, porque você me levou lá falando que o carro era melhor, e agora meu quadriciclo sumiu. Ah, mas você deixou o carro sem chave? Ah, você vai procurar, Homem-Aranha. Ah, você deixou o quadriciclo sem chave? Não, cara. O cara veio aqui e me atrapalhou, é culpa dele, culpa dele. Eu não quero nem saber, você vai ter que pagar. Eu pagar? Nem mesmo eu perder o quadriciclo. Mentira, eu tenho que fazer o que o carro era melhor que o meu. Eu perdi, foi meu carro. Vai lá, caçar meu carro, vai pagar o outro. Anda logo, Homem-Aranha. Não quero nem saber. Ah, pode deixar, cara. Eu quero meu quadriciclo. Eu vou caçar esse quadriciclo pra você. Eu perdi o quadriciclo, fui lá ver com esse carro, velho, perdi meu carro. Agora eu tô aqui. Tá bom, Homem-Aranha, já entendi, cara. Para de falar aí, eu vou procurar seu quadriciclo, cara. Ave Maria. O que que você, olha só? Ah, o que, Homem-Aranha? Calma, cara, já tô indo já. Ah, tá bom, vai logo, Homem-Aranha. Vai procurar meu quadriciclo. Por causa do seu que eu perdi ele. Ah, você falou que tinha uns carros bons, fui ver seu carro velho. Uh, lalau, eu peguei o quadriciclo. Agora eu vou vender para alguém, né? Porque aí eu faço dinheiro e tem um legal. Ah, o Coringa que tá com o quadriciclo do Homem-Aranha. Deixa eu ver aqui. Deixa eu conferir. Agora só falta encontrar o compradão. Ah, a roda. Quem vai comprar esse quadriciclo? É do Homem-Aranha. E aí, Homem-Aranha, esse quadriciclo é do Homem-Aranha, cara? Não, 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 não. Esse quadriciclo é meu. Seu nada, é do Homem-Aranha, cara. É meu sim. Olha só a placa. Tá escrito aí, Coringa. Tá escrito Coringa, mas não é seu não, cara. É do Homem-Aranha. Não, Homem-Aranha, esse aqui eu comprei. Você comprou, você comprou nada. Não, vai pra lá. Eu tô vendendo. Se quiser comprar, beleza. Se não vai embora. Essa lata velha? É, eu tô vendendo. Eu que não quero essa lata velha. 5 mil. 5 mil nessa lata velha, cara. Eu não quero, não. Que velho? Ele tá novinho. Tá novinho. Se você não tem dinheiro, vai embora, vai. Eu não tenho dinheiro, eu tenho dinheiro sim, cara. Ó, escuta uma coisa aqui. Vem cá, vem cá. O quê, o quê, o quê? Tá duro? Dorme. O quê? Tá duro, dorme. Se você não tem dinheiro, você vai comprar ou não? Ah, não. Eu tenho dinheiro sim. Ah, se você não tem dinheiro, vai embora. Aqui, cara. Olha o dinheiro aqui, ó. Deixa eu contar aqui. 1, 2, 4, 8. Ah, eu não sei contar, não, mas tá certo. Não sabe contar, não. É, eu saí da escola, aí tem que ir pra escola. Tem que ir pra escola, hein, cara. Eu saí da escola, não sei contar. Tem que ir pra escola, cara. Ei, Coringa, como é que liga isso aqui mesmo, hein, cara? Como é que liga? Ah, eu não sei como é que liga, não. Tenta aí, pra ver. Tenta aí. Não quer ligar, não, Coringa. Conseguiu, não? Ei, Coringa, eu não consegui, não, cara. Ah, eu não sei, não. Problema seu, eu tô indo embora porque eu não sei ligar, não. Você se vira, tá bom? Eu acho que não tá pegando, não, hein, cara. Ah, se vira, eu vou embora. Ah, Coringa, se esse aqui não tiver pegado, cara, eu vou empurrando mesmo. Ah, esse Coringa é trapaceiro demais. Bora, quadriciclo, eu vou levar você pro Homem-Aranha. Ah, vamos. Ah, mas cadê meu quadriciclo? Ele sumiu, ele era tão bonitinho, tão legal. Agora alguém roubou, mas onde é que será que ele tá, hein? Adivinha quem é? Quem é? Adivinha, né? Quem é? É o Homem-Aranha? Acertou, cara. Ah, é você? Olha aqui, cara, seu quadriciclo. Você encontrou, cara? É, eu encontrei, cara. Brigadão, tava onde? Tava com o Coringa, né, cara? O Coringa pegou. Ah, foi o Coringa, né? É, o Coringa pegou, cara. Ah, podia saber que foi ele mesmo. Mas olha aí. Ah, mas agora um pouco você encontrou meu quadriciclo. Tá novinho, cara. Tá novinho, cara. Zero bala. Testa aí, Homem-Aranha. É, tá bonzinho demais, cara. Já que eu te entreguei, eu vou embora, cara. Ah, você vai embora? É, eu vou embora. Brigadão, viu, Homem-Aranha? Tchau, Homem-Aranha. Você salvou. Valeu. Salvei mesmo. Beleza, falou, Homem-Aranha. Falou. Nossa, ele encontrou meu quadriciclo. Tão bonitinho, tão legal. Agora eu só boto o quê? Arrumar o que tava quebrado, né? Precisa arrumar ele, né, bichinho? Você é muito bonitinho. Eu vou lá no Mecânico, que aí a gente vai te arrumar, beleza? E aí a gente vai dar uma volta na cidade. Espera aqui só um minutinho, tá bom? Vou lá rapidinho. Espera aí. Olha lá. Ô, Mecânico. Mecânico, licença. E aí, tudo bem? Eu, Mero. Bom dia, beleza? Posso encostar aqui? Que vontade. Esse carro aqui eu acho que era até meu. Esse carro é meu. Ó, cara, é o seguinte. Só tem cansado que eu... Aí vai te perguntar, cara. Aqui é uma oficina, é? Não, aqui é uma sorveteria. Não tá bem, não, cara? Eu tô vendo, né, cara? Mas não precisa falar assim comigo, né? Mas também que pergunta é essa, né, Mero? Eu tô vendo que tem oficina, tem bicicleta e tudo mais. Não, porque você tá perguntando? Mas eu tô precisando de sua ajuda pra arrumar meu quadriciclo. Arrumar o quê? Quebrou. Ah, quebrou o quadriciclo? Ah, vamos lá, por favor. Ah, cara, eu tô arrumando aqui. Não posso sair daqui agora, não. Ah, vamos lá, por favor. Vamos lá. Você apagar bem, eu vou. É, vamos lá, que é rapidinho. Tá aqui perto. Então vamos lá, cara. Então vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, cara, rapidinho. Rapidinho você volta. Rapidinho você conserta. Então vamos lá, cara. Mas eu quero um dia com alto. Aqui, ó, Lacazzo. Esse aqui que é o quadriciclo mais rápido do mundo. Ah, esse quadriciclo aqui, cara. Quebrou, ó. Não tá ligando. Fica olhando. Ah. Tenta que não vai. É, cara. Não sabe o que foi. O césar é caro. Pensa aí pra você ver. Não, só olhando aqui. Eu já sei, cara. Foi embaixo? Você tá batendo aí? Vai pegar a máquina não? Não, cara, eu entendo. Eu entendo o assunto. Deixa eu trabalhar. Tá quietinho. O que foi? Tá bom, ó. Vou tentar ligar aqui, ó. Tá vendo? Não vai. Eu já entendi, cara. Eu sei o que foi. Eu vou levar na oficina, cara. Ah, e agora? Tem que levar na oficina. Vai ter que levar na oficina? É, cara. Tem que levar, né, pra ver. Ah, mas quando que vai ficar o custeiro dessa máquina aí, cara? Que eu tô sem dinheiro. De por nós ver, cara. De por nós ver. Ah, tá bom. Então pode levar. Tá bom. Demora muito não, viu? Que eu vou precisar dele pra dar uma volta na cidade. Veja comigo. Ah, meu quadricigo quebrou. Agora como é que eu vou pra festa dançar assim, ó? Tchá, 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 tchá. Ah, agora eu tô sem carro. E eu vou fazer o quê por enquanto? Ah, acho que eu vou lá na praxinha dar uma volta, né? Homem-Aranha, homem-Aranha. Homem-Aranha, onde é que tá aqui? Homem-Aranha! Calma, cara. Eu, beleza? Que susto. Ô, vamos pegar uma corrida de escorregador? Eu e você, cara? É, eu e você. Ah, eu vou ganhar de você, cara. Vamos lá? Vamos então, cara. Vamos. Vamos? Ah, vou ver quem é melhor então. Ó, quem chegar lá no final primeiro escorregando vai ganhar a corrida, beleza? Eu vou ser melhor que você, cara. Ah, eu vou ganhar. Ah, eu que vou ganhar, cara. Ah, que você. Então vamos lá? Então tá. Bora. Vai, conta aí. Ah, eles foram me contar. Ah, não. Você não esperou contar, cara. Ah, você foi rápido demais. Ah, você falou pra me contar e não esperou contar. Vamos então. Vamos lá. Então vamos então, cara. Agora eu vou ganhar, você vai ver. Ah, agora eu vou ganhar. É só ver então. Vai ganhar eu, cara. Presta atenção aí, ó. Então vamos lá. Vamos falar já. Beleza. Valeu. Mas você falou já. Perdeu, Homem-Aranha. Não, não. Você falou já, Rápido. Ah, você não veio. Ah, não. Não valeu não, cara. Temos que ir outra. Ah, que nada. Vamos outra. Vamos então, outra. Vamos então. Vamos outra. Ah, eu vou ser melhor que você, cara. Vou ganhar de novo. Espera aí, não falo não. Eu tenho que ir na frente. Espera aí. Vamos lá, Homem-Aranha. Não valeu não. Ah, ganhei, cara. Ganhei. Ah, não valeu não. Cara, não valeu. Você é devagar, cara. E você desse moço da hora? Não. Desse round. Não valeu. Eu sou rápido, cara. Você trapaceou. Trapaceei nada, Homem-Aranha. Trapaceou sim. Você é ruim, cara. Admite, eu sou melhor. Você trapaceou. Não vou ficar perto de você, não. Você trapaceou. Vai embora. Ah, até que enfim. Era uma pecinha solta aqui. Agora eu vou entregar o Homem-Aranha, né? E pegar meu dinheirinho. Ha, achei que ia dar dor de cabeça, mas nem deu trabalho. Era só um parafuso aqui. Vou falar pra ele que foi o motor. Ah, que legal. Meu quadriciclo tá novo. Tá pronto pra me dar uma volta. Só que tá sem gasolina. Eu vou ter que colocar uma gasolina pra me dar uma volta, né? Deixa eu ir buscar a gasolina ali. Tomara que ninguém pegue ele de volta. Espera aí, meu quadriciclo. Vou lá rapidinho. Ah, que? Ei, Homem-Aranha, vamos brincar de quebrar o quadriciclo? Olha só. Não!